Ah, então era aqui que vocês estavam fazendo a festinha de vocês, né? Homem de aço, homem de alumínio, cadê o Homem-Aranha? Homem-Inceto, mulher maravilha? Nem tanto. Homem de ferro, vai ficar aqui a pouco, homem de alumínio. De flecha, vai virar a tartaruga. E o Homem-Morcego vai ficar preso na caverninha dele escura. Eu não gosto de criança! E aí, fora!